Fala aí galera, hoje estou mostrando o inhame roxo, para quem nunca viu. Meu parente da taioba, do inhame rosa, ou conhecido como chinês, e o inhame branco tem. Eu já fiz outros vídeos mostrando um por um, aqui ó, a batata dela aqui ó, essa batata pode comer, só que não tem um gosto meio estranho. As folhas também, tem gente que come, só que ela é um pouco mais dura que a taioba normal. Pode ver ó, que ela puxa e chega a ser preta. Tchau. 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 Ali embaixo já tem o inhame rosa. Olha o tronco dela aqui ó. Olha isso aí, valeu galera. Tchau. 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 Tchau.